A Crona estreou com vitória na Liga Futsal 2010. Jogando diante da equipe de Florianópolis, venceu por 2 a 0 somando os primeiros 3 pontos na competição. O destaque do jogo foi Quinzinho, que fechou o gol e garantiu resultado positivo para a equipe joinvilense. A gente veio trabalhando para isso, para que a gente consiga fazer defesas e contra-atacar fazendo gols. Então a gente fez dois gols e a gente não tomou nenhum, isso que importa, não sei qual é a vitória hoje. Autor do primeiro gol, Murilo comemorou o resultado principalmente por ter contribuído balançando as redes. Paulinho Cardoso, treinador da Crona, admitiu a ansiedade da equipe no início do jogo, mas soube manter a calma e o domínio da partida para conquistar a vitória. Você falou bem, no primeiro tempo retratou bem o que você falou. Muita ansiedade, a gente tentando atacar de qualquer forma. Quando a gente conseguiu sentar no jogo, a gente conseguiu ter o domínio do jogo nas ações de ataque. Conseguimos anular uma situação importante, que era a situação do goleiro deles. Mas conseguimos deixar o time calmo com a nossa defesa. Roubamos várias gols, poderíamos ter feito mais gols com uma marcação de goleiro. Então assim, foi uma entrega muito boa, uma entrega integral mesmo, foi muito pensado. Não foi simplesmente na força, não foi simplesmente na vontade. E como você frisou, mesmo com toda a ansiedade, a gente conseguiu parar e estabilizar o jogo, pensar no jogo e não tentar fazer as coisas de qualquer forma. Música 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 Música